Eu não pensei muito, o dia foi pensado, né? Não, mas a ideia é não pensar, ser impactante. Eu falo, olá pessoas, você quer falar comigo? O que? Olá pessoas? É. Não, a zoeira fala. Olá pessoas! Arrasou! Ah, obrigada. Ícone, sem defeito. Eu treinei muito pra isso, sabe? Eu sei. Pessoas, cá estou eu com o Zelune, esse ícone, sem defeitos. Você apresenta, Zelune? Olha, eu acho que tem muitos defeitos, mas se ela fala que não, então eu não vou focar nisso aqui, né? Eu sou o Zelune, eu tenho um canal de entretenimento e humor, faço dublagens, faço paródias, vejo coisas engraçadas na internet. Também tem o Instagram e o meu Twitter, que são coisas diferentes, que é muito doido, assim. Cada um é o seu universo. É, tipo, eu, o Twitter, eu ouvi falar de futebol. É, o meu é trocadilhos, o Instagram tem um pouco de trocadilhos também, mas é tipo piada. Porque o meu Twitter é, ou é muito meme, ou é uma reflexão profunda, do nada. Tem, tipo, uma foto bizarra, tá ligado? Que é no Reeves, triste, é no outro. E as pessoas acham que você passa muitas horas pensando, né? É, é, eles acham, e eu sempre recebo comentários, os caras falam, meu, quantos tempos ficou pensando nisso? Eu falei, mano, não pensei. Eu tava no banho, tava lá cagando, aí veio na minha cabeça, velho. Eu acho que eu vou sentar o Nelson no dia e falar, qual vai ser o Twitter da vez? O tweet que vai bombar, vai irritar. Não, não é assim que funciona. Bom, nós estamos aqui diretamente da Comic Con Experience e vamos gravar um vídeo sobre séries. Você gosta muito de séries, não gosta? Eu amo séries, cara. Tudo que é audiovisual, assim, realmente, que eu possa consumir e esquecer da vida real, sabe? É, isso é bom, pra gente poder sair desse universo, pelo amor de Deus. Nossa, muito triste. Daí fica depressivo. O vídeo mais triste do mano. É que dois góticos num lugar só um nada. É, a gente é muito gótico. Hoje eu não tô fazendo deus aos góticos, porque eu tô com essa calça branca. Ah, mas uma calça branca com sangue, mano. Fuck off. É, fuck off. Tipo, tá bom, né? Acho que tá... Olha, tem tipo... Pô, tem muita coisa acontecendo aí. Tem um túmulo. Tem um túmulo aqui, já configura. Não sei se tá aparecendo. Estamos aqui para gravar uma tag que foi criada pela minha amiga Lully. Vou deixar o canal dela aqui nos cards. Que ela faz a tag 5 filmes e eu adaptei para 5 séries. Assim como eu gravei com a Camilota, também o vídeo tá aqui nos cards. Se você quer assistir, você ama a Camilota? Cara, a Camilota é incrível, né? É um exemplo... Perfeito. Pra todas as mulheres do mundo, assim, é uma inspiração. Maravilhosa. É. Bom, então vamos começar. Eu quero que você responda uma série que te anima. Que me anima? Uhum. Tá, vamos lá. Uma série que me anima é a Brooklyn Nine-Nine. Sério? Legal. Eu amo a Brooklyn Nine-Nine. E é uma coisa que, assim, é muitos sentimentos, né? Porque, assim, geralmente quando eu vejo as pessoas voam ou daí a Brooklyn Nine-Nine, né? Não sei se é assim como... Eu nunca vi Brooklyn Nine-Nine. Você nunca viu, cara? Mas eu sei que o cachorro deles chama Shedder, né? Sim. E eu tinha muita vontade de tomar um cachorro chamado Shedder. E ele parece ser esse ano, então descanse em paz, Shedder. Ai, que triste, Shedder. Fiquei triste. Eu gosto muito porque, assim, as pessoas lá... O Jake Peralta e as brincadeiras, as coisas idiotas que eles fazem... Eu tenho muita vontade de ver. É racística. Você gosta do Andy Sandberg? Sim, sim. Ele é muito bom. Então, enfim, eu sempre acompanho os projetos dele. E quando eu fui assistir esse seriado, essa série, né? Eu fiquei muito feliz porque eles fazem brincadeiras toscas. Muita gente fala, nossa, é mal forçado as coisas que eles falam, que eles fazem. Eu falei, mano, não é. Eu fazia isso com meus amigos na adolescência, tá ligado? Tipo, ah, competir em quem faz um negócio idiota. Tipo, ah, mas você não faz. Será fácil? Aí você faz um bagulho idiota, imbecil. Eu fazia isso. E eu me identifiquei muito, entendeu? E eu acho que é um plot muito inteligente, assim. Não, tipo, não que seja uma puta história, mas eu acho que é muito... É um humor muito inteligente como ele funciona. Eu acho que o timing é perfeito, sério. É aquele... Não precisa de, tipo, o laughing track, tá ligado? Tipo, ele só rola e você, tipo... Aham, tô ligada. É muito bom. Isso acontece. Adoro, adoro. Uma série que te fez chorar. Olha, chorar, é que, meu... Eu sou meio estranho pra chorar. Eu queria chorar igual as pessoas normais, mas eu choro coisa fofa. Não coisa triste. Então, se eu falar um negócio pra você, você fala, ah, você me deu um gif de cachorro, eu chorei. Isso acontece. Mas você vê uma coisa assim que, tipo, ah, mano, eu não chorei. Mas eu acho que a última série que eu cheguei, tipo, esse sentimento, tipo, que as pessoas assimilam a choro, mas, sei lá, talvez... Sabe aquela, é... A Maldição da Casa Rio? Nossa, essa série é incrível. Tem um vídeo aqui no canal de livro versus série dessa série. É maravilhosa. Eu amo essa série. Eu tô louca pra segunda temporada. E é genial porque, assim, quando eu fui assistir, eu falei, ah, uma série de terror, como será que é? Mas não é. É uma série de humanos, assim. Ela é muito densa. É. É uma série incrível. Tipo, tem umas coisas paranormais, ok, mas ela não é aquele negócio que fica com medo. Não. Fico com dó. Eu fiquei com vontade de abraçar todo mundo ali, sério. Todo mundo. Eles são os ferrados, gente. São os ferrados. E tem muita gente que é, tipo, uma pessoa fofa. Você fala, cara, meu... Mais ferrado que ele, só o Gianluca, né? Que perdeu o gol, perdeu a identidade e aí estourou o cinto. Meu Deus do céu. Já pode fazer uma série dele, já. Não, o Gian... Muito fértil. Ô, Netflix, fica de olho aí que a história dele pode acontecer. O Gianluca é um protagonista. É. O Gianluca é um protagonista dessa série. Você viu que eles estão fazendo mais temporadas com o mesmo elenco, só que outra história. Tipo, American Horror Stories. Sério? Eu tô doido isso, né? Eu também não sabia que ia ser assim. Que legal, eu não sabia que ia ser matologia. Não, não... É, então, ia ser com a mesma galera. Isso que eu achei interessante. Que legal, que incrível. Doida. Qual foi a primeira série que você viu na vida? Ou que você lembra, assim, de ter visto? Mano, a primeira série que eu assisti foi Lost. Lost? Em 2004, se não me engano. Eu tava na escola. E aí, foi a primeira série que eu acompanhei mesmo, né? E não tinha essa facilidade. Eu não vi o final de Lost. Ai, que bom. Porque todo mundo fala que eu não sabia. É, então, é que tipo, mano, Lost é muito especial pra mim. Não posso ver o final, entendeu? Eu tenho uma amiga que nunca viu o último episódio de Friends. E ela assistiu todos os episódios muitas vezes. É, é pesado. É que Friends você revisita muito, entendeu? Você fica vendo, assistindo, reassistindo na ordem, em forma da ordem. Mas Lost é uma coisa que é um arco que você abre e fecha. Eu não queria fechar, ainda mais quando todo mundo falou que era aquela coisa. Falando que termina muito mal. É, entendeu? Então, sei lá, né? É que tipo assim, depois eu tenho uma teoria como o J.J. Abrams funciona, mas não sei se cabe falar nesse vídeo. Ele melhorou um pouco. Pode falar o que você quiser. Porque assim, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que Lost só foi fazendo. Tipo assim, ele tinha uma ideia, ele só pegava. Ele lembra que tinha aqueles negócios, sei se você é da sua época, Lost, você frequentou, você consumiu Lost na época? Não, eu nunca vi Lost, mas assim, eu lembro de Lost acontecendo. Então, porque assim, na época tinha uns sites que mostrava, tipo, tinha o site da Dharma. Aí você entrava, meu, tinha umas coisas passando, aí as pessoas ficavam criando teorias. Aí tinha vários fóruns que eu frequentava, tipo, meu, o primeiro fóruns que eu frequentei foi de Lost. E a galera falou, não, porque apareceu esse tal episódio, e aí aconteceu isso. É, tipo o Reddit de hoje, né? Sim, tá ligado? Mas isso foi, tipo, o embrião dessas paradas. E aí eu tenho quase certeza que ele ia nesses fóruns e via que a galera tava teorizando e começava a colocar ou não, entendeu? Mas a certeza... Pegava teorias boas e botava. Sim, exatamente. Às vezes não muito boas, né? Pelo que diz no final. Não, tem uns produtores de série que podiam fazer isso, que a teoria da galera é melhor. Não, o final que a galera botava pra Game of Thrones era muito melhor do que o que foi. Nossa, eu podia ter respondido a série que me fez chorar, Game of Thrones, né? Eu preciso falar de Game of Thrones aqui? Não sei se vai encaixar nessa. Não, é que assim, eu, Game of Thrones, eu vou terminar de falar de Lost. Ah, você pode falar de Lost. Tá, eu vou terminar de falar de Lost e eu falo de Game of Thrones. É que eu já fiquei mexido, eu quase chorei de verdade agora. Então, acho que é melhor eu falar de Game of Thrones. É que assim, foi a primeira que eu assisti, e era aquele negócio, né? Era na XN que passava. Então, foi a primeira série que eu tive que sair da minha zona pra ver. Eu achei isso muito legal, entendeu? Mas eu não tinha essa facilidade que era hoje, então era mó ruim. Se eu perdi o episódio, já era. Ah, sim. Era chato demais, aí as pessoas me contavam, mas não era aquela mesma coisa, né? Então, é especial pra mim, mas aí eu não quis terminar de assistir. Bom, foi Lost, a primeira e foi muito especial. Agora, o Game of Thrones, eu não sei, você vai perguntar outra coisa? Uma série que você não gosta. Mas não é Game of Thrones, que eu amo o Game of Thrones. É que é diferente o que eu falo. Uma série que eu não gosto, eu não lembro o nome, mas teve uma série que eu comecei a assistir. Eu acho que eu vi, tipo, quase com a temporada inteira. Que era uma série que era assim, era uma família real. The Crown? Eu não sei se é The Crown, não sei o nome. Só que assim, ela tinha uma trilha sonora de pop. Eu achava aquilo a coisa mais sem sentido do mundo. Sabe, você tá lá, tipo, ah, você tá filmando uma cena mó épica, aí toca a Ariana Grande. Eu falei, mano, que bosta é essa, cara? Como assim, velho? É, é uma dessas séries, tipo, adolescente. Não sei o nome, é... Porque não é uma família real, mas... Não, não é família real, é uma série de nobreza da Idade Média, entendeu? E daí tocava música pop? É, não era Ariana Grande, mas eram umas coisas assim. Era horrível, horrível, sério, horrível, horrível. Aí, tipo, sabe como você sai... Eu já acho ruim quando toca uma música pop numa série contemporânea. Eu acho que tem que entrar muito bem uma música trilha sonora. Honestamente, eu não gosto que toque música na série, tipo, música mesmo, sabe? Eu gosto de trilha sonora. Isso, trilha. Sabe, tipo, tanto é que eu não sei se você gosta de anime ou não. Amo. Então, não é chato aquela mania que eles têm de descolocar uma trilha sonora do nada, assim, tipo, um momento maior tenso, assim, ver uma meninazinha cantando, assim. É que, mano, o seriago, você entra no negócio, né? Você tá sentindo aquela coisa. Aí, do nada, vem uma coisa que não tem nada a ver cantando ainda, sabe? É meio... Bom, mas falando de série que eu não gosto, eu falei dessa, mas eu acho que não tem muito percalço, né? Vou falar, olha, é que é difícil falar, mas, tipo assim, The Walking Dead é uma série que eu amo e que eu não gosto ao mesmo tempo. Porque eu gosto muito dos personagens, eu gosto do começo dela, até as pessoas... Muita gente dropou na segunda, na terceira temporada, eu fui, mano. Eu fui até a parte do Negan lá, tá ligado? Eu gostei do Negan, da entrada dele na série. Eu tô só sentindo, porque eu nunca vi The Walking Dead. Nunca viu. É que, assim, o problema do Walking Dead é maravilhoso. Os atores são maravilhosos. A produção, a fotografia é maravilhosa. Mas aí, tem coisas em cima que são muito complicadas. Porque, tipo assim, eles viram que dá muito dinheiro, dá muita agência, então eles, tipo... Imagina, você pega um prato maravilhoso, fala uma coisa, eu acho, comer maravilhosa, assim. Nhoque. Nhoque. Imagina, você pega um prato de nhoque, só que aí você, em vez de você se dedicar a falar, pô, hoje eu vou comer esse nhoque maravilhoso, hoje é o meu dia. Você come lá, você janta o nhoque do Bertolase. Fala, hoje é o meu dia de jantar o Bertolase. O Bertolase. Não, jantar o nhoque do Bertolase, né? Eu vi o Bertolase no Rockinho, eu passei por ele porque acho que é meu rizinho. Caraca, velho. Muito bom. O que é que eu vou fazer, meu Deus, é o Bertolase. O seu nhoque, cara, achei que perguntaram pra ele, o nhoque. Então, imagina ser prato de nhoque preferido, só que em vez de você comer numa noite, você falar, não, mano, eu gosto tanto disso, quero comer um mês inteiro. Aí o que você faz? Ah, daí você satura. Não é só saturar, você vai ter que diluir aquilo. Você coloca água e um nhoque por dia, entendeu? Vai ficar uma bosta, entendeu? E aí o que acontece? Foi isso que aconteceu com a Alkidad, era um prato maravilhoso, só que eles tinham que, tipo, mano, eles queriam deixar pra sempre, pra ganhar dinheiro o máximo que desse. Aí esticaram... Não tinha Game of Thrones mesmo. Tipo, fora esticando. Não esticaram Game of Thrones, mano. Pior, pior, encurtaram Game of Thrones. É, não, a última temporada foi encurtada. Não. Foi muito mal, foi feita com as coxas. Game of Thrones, eu acho que é um diferente. Não tem problema final que teve. O problema foi a forma como ele foi feito. É que tem gente que fala que, tipo, o George Martin lá, falou com as pessoas o que ia acontecer com cada personagem. E daí, tá ligado? Não é o que vai acontecer, é como vai acontecer. É como. Game of Thrones, é tudo sobre como vai acontecer. Tá ligado? Então, tipo, mano, o Tyrion Lannion sentiu os diálogos mais foda, ele viu um burro do nada. Aham. Tá ligado? Tipo, o Varys... Não, a Daenerys, o negócio inteiro sendo super controlado e tal, coisa no final, a louca. Mas, ó, a Daenerys, eu achei muito ruim como ela virou a louca. Mas, assim, ela ia virar... Sim, a gente sabe, mas não desse jeito. Ela ia começar a soltar e, tipo, o Dunno vai subir... Mas não da forma que foi feita, como foi feita. Tosco, tá ligado? O Varys foi usado de artifício pra... Sabe, tipo, como é que você usa um cara, tipo, você pega um figurante aleatório pra usar de artifício de roteiro, pra fazer uma parada acontecer, não pegaram um puta personagem e falar, foda-se. Sei lá, Game of Thrones. Mas, enfim, Walking Dead, muito bom, porém foi diluído o tanto que eu achei que é ruim. Você acabou, você gosta e não gosta. Eu gosto e não gosto. Eu fico triste e eu acho que é um desrespeito, sério. Eu acho que é desrespeitoso o que fizeram, tá ligado? Eu sou a favor das pessoas mamarem a franquia, mas de outro jeito. Vende coisa, faz spin-off. Faz spin-off. É, sabe? Não vai pegar o negócio e, tipo, estragar a obra original, tá ligado? Então, mano, spin-off tem pra todo mundo, velho, mas... E pra finalizar, uma série que você recomenda? Que eu recomendo? Pode ser mais de novo, né? É, ah, Brooklyn e Naná eu recomendo, mas depende da pessoa. Tem gente que não se identifica com eles e acha uma bosta. Mas o sério que eu recomendo? Vamos pensar aqui... Nossa, cara... Deixa eu pensar o que eu andei assistindo. Não, eu tava vendo Mindhunter esses dias, mas tem todo mundo que gosta, né? Mindhunter é incrível. É muito bom, eu amo, mas não é todo mundo que tem saco pra ver, né? É, tem vídeo aqui no canal também. É, eu tô produzindo. De todas as séries que você tem no vídeo no canal, né? Isso é incrível. Tipo, saiu esse ano, provavelmente tem vídeo no canal, sério. Eu gosto da sua produtividade, eu queria ser assim. A Maldição na Casa Rio. Ah, é muito engraçado. É que tem umas... É que é difícil eu não me decepcionar no final da série, né? A Breaking Bad eu não me decepcionei com o final, na verdade. A gente não gostou, eu gostei. Ah, mas é tanto da série, né? É difícil falar sobre isso. Você assistiu o Camino? Não assisti. Sabe por que eu não assisti? Eu gostei tanto de Breaking Bad, que eu falei... Mas assim, já deu pra mim, tá ligado? Eu gosto... Eu respeito as paradas, tá ligado? Tipo, é um preconceito... Não um preconceito, mas é um modo de pensar igual com Star Wars, mas eu aceitei a vinda dos novos, tá ligado? Eu falei que já deu Star Wars também, mano. Eu amo Star Wars. Mas veio tão bem, que eu falei, ah, legal. Mas eu acho que Breaking Bad, porque Star Wars é um universo, você pode fazer coisa até acabar tudo que foi pra outro lugar, entendeu? Sim. Breaking Bad não, eles pegaram o mesmo universo e tentou puxar mais um pouquinho. Mas eu não sei, eu fiquei um pouco incomodado com isso. Ah, eu não assisti ainda. Mas talvez assista um dia, não se sabe, né? Tá bom. Tá bom? Então, Breaking Bad, que você curte, e uma doção da Residencia Hill, né? É, Game of Thrones separar na sexta temporada e depois ficar lendo só a fanfic. Fala o que você quer falar de Game of Thrones. É, que na verdade, é tipo, Game of Thrones é uma série que eu fiquei... A única série que eu fiquei realmente mal. Sério, eu fiquei mal, mal. E aí, no Twitter, que tipo, o rolê foi muito triste. É, e tipo assim... Acho que o Selvich também ficou muito bravo. Muita gente ficou brava. Também, pra mim, foi um negócio... Vou te contar uma história, olha isso. Tentar economizar tempo aqui, mas... Eu era apaixonado por isso, eu amo esse universo. Eu amo como era trabalhado a série também, a trilha sonora. O livro é muito bom, a série é muito boa, entendeu? Eu o acho fantástico, fantástico. E aí, quando chegou na sexta temporada, acabou a sexta temporada, aquele cara, mano, o que aconteceu e tal. Quando eu vi que o George Martin ia sair, se afastar da produção pra escrever o livro, que demora 70 anos... Você pensou aí, aí desandou, mas eu nem pensei que ia desandar, mas eu achei que ia desandar um pouco. Eu falei, a série vai, talvez, dure mais do que deveria e tal. Eu achei que ia ficar um pouquinho podre, né? Mas, assim, é um troço tão bom que parece que não tinha como estragar. É, e o Glarandro, mano, tipo, eu não queria me achar, mas eu criei tanta coisa que eu achei que ia ser melhor do que aconteceu. Cara, não, e tem coisas que aconteceram que, tipo, não aconteceu por nada, né? Tipo, não teve motivo nenhum. Nada faz sentido, os personagens que eram inteligentes ficaram bulls, os estrategistas começaram a ver, impossíveis. Não, todas as teorias do Jaime Lannister, as coisas... O Jaime Lannister deu um vacuo, tá ligado? E, tipo, assim, eu fiquei mal mesmo, porque eu não tava acreditando naquilo, eu não conseguia mais entrar na tela, tá ligado? Eu ficava... Porque antigamente, quando eu morria alguém, mano, você, tipo, não dormia, assim, como é que aconteceu isso? Agora, tipo, ah, mano, tá legal, aceitei, sabe? Tipo, foi na inércia. Aí eu fiquei muito triste, eu odiei o final, odiei as duas últimas temporadas. Alguns meses depois que acabou a série, eu recebi uma caixinha daquela que toca a música. Ah, sim, é, é. Aí eu comecei a tocar, mano, eu quase chorei nessa hora. Falei, nossa, parece que tinha morrido alguém com isso. Fiquei triste. Eu fiquei em luto pela série de verdade, porque ela morreu mesmo, ela não acabou, ela morreu no meio do caminho, entendeu? Luto por Game of Thrones. É. Bom, então é isso, né? Um dia a gente conversa mais sobre essas coisas. Ok. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de seguir os alunos nas redes sociais dele, ver todas as filosofias dele sobre tudo no mundo. Eu quero fazer, eu quero divulgar mais, não divulgar, mas eu quero jogar, porque eu não falo isso no meu canal, preciso falar mais sobre as coisas que eu penso. Fala, tem que falar, tem que falar, como você é uma pessoa muito filosófica. Muito obrigada, eu preciso trazer mais isso para o canal, preciso trabalhar isso mesmo, vou fazer isso. Obrigada por... Ai, eu que agradeço, ser bem-vinda, fiquei muito feliz. Não, querida, estamos juntos. Isso é muito legal, cara. Ah, sei que é, a gente tem uma cabeçada mais pra te louca. Deu, mas a gente finge que não. É, bateu o chip aqui. Ai, louco. Não é bom que já quebrou todo mundo. É, foda-se, zera, né? Um beijo pra vocês, até a próxima.